Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E galera, dessa vez eu estou aqui na minha conta do servidor número 1, galera, é isso mesmo Essa é minha conta do servidor número 1, eu não jogo muito nessa conta Eu logo de vez em quando, galera, mas eu uso ela pra fazer muitos testes, entendeu? Eu junto uma certa quantidade de diamante E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, porque chegou o evento do Dia dos Namorados, galera E eu vou gastar aqui tudo que eu tenho de Jade, pra vocês verem o que realmente vem nesse negócio aí Quanto que a gente gasta, beleza? Então, fica esperto aí que eu vou estar trazendo essa grande giro aqui, né? Quase 22k, galera, aqui girando nesse evento do Dia dos Namorados E vai ser bom que você vai ter uma noção do que realmente vai vir Será que vem? Será que não vem? Como é que isso funciona? Eu vou estar falando tudo nesse vídeo, galera Eu vou estar passando também dois códigos que foram lançados Um ontem e um hoje Eu até passei um ontem na live, mas não cheguei a passar em vídeo Então eu vou passar também tudo aqui Beleza? Fique esperto aí que o... Rapaz, esse vídeo vai ser muito bom Vamos lá, galera Senta o dedo no like aí, cara Não esquece, não Olha só que evento maravilhoso Senta o dedo no like aí, beleza? Pra poder ajudar aqui o canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Rapaz, eu trago vídeo de Bleach Mortal Soul todo dia Com todas as novidades, vazamentos, teorias malucas Enfim, tem tudo aqui E caso você queira se tornar membro oficial aqui do canal É só clicar aí embaixo Seja membro Galera, vamos começar aqui, ó Antes de estar falando aqui, ó Sobre o evento de Desnamorados em si, né? Porque esse aqui vai ser um pouquinho mais longo Eu vou estar passando os dois códigos pra vocês Beleza? Eu não utilizei nessa conta aqui ainda Então vai dar pra gente utilizar O primeiro, galera, é o código do Baragan Se não me engano, ontem foi o aniversário do Baragan Então é BARR0209 Galera, vamos lá Tá aqui três fragmentos do Baragan SSR, é claro Eles não iam dar esse mole pra gente, beleza? Eles só dão um fragmento de UR Quando não tem aí um personagem SSR pra estar no lugar Tipo Urahara, essa galera assim Yamamoto, aí tem que dar fragmento de UR mesmo Enfim, vamos pro outro código que lançou hoje Galera, falar isso, mandar um abraço especial aqui Para o Rodrigo Arantes Que foi quem compartilhou esse código aqui Pelo menos no grupo dos membros oficiais Foi ele Então um grande abraço aí, Rodrigo Tamo junto, cara Vamos lá F, Q, Z, I, E, I, X, B Vamos ver o que vai vir de bom Show de bola 100K e 10 aqui Caixinha de presente Não tá ruim, galera Tá bom também Tá ótimo Beleza, aqui já passei os dois códigos Que eu falei com vocês, galera Outra coisa interessante Hoje a arena virou Rapaz, hoje a arena virou E eu consegui fechar em top 1 Beleza? Mas amanhã de manhã eu trago um vídeo Falando um pouquinho mais sobre isso Não vai ser um vídeo exatamente sobre isso Mas eu vou falar um pouquinho também E acabo mostrando Vou gravar hoje Porque amanhã já vai ter virado, né? Então eu vou estar gravando hoje pra vocês Mas amanhã de manhã eu vou estar postando um vídeo Falando sobre isso aí, beleza? Então aqui Pegamos os prêmios da arena aqui Vamos coletar quem vai precisar de sajades E vem esse aqui, galera Valentine Presents Isso aqui são os presentes do dia No caso aqui dos namorados Embora que se não me engano é dia 14, né? Então podemos aguardar talvez Mais alguma coisa aí pro dia 14 em específico Mas vamos ver aqui o que vai vir Exatamente nessas 10 caixinhas aqui Galera, vamos lá Abriu Veio um chocolate É, já ajudou No ruim, no ruim Já deu uma ajuda E algumas coisinhas aí Não foi ruim não, cara Não foi ruim não Tá bom Não vou reclamar Beleza? Vamos ver aqui Já passei isso pra vocês E agora Finalmente Vou começar a falar aqui Sobre o evento Todo dia Dos namorados Galera, que evento maneiro Claro que todo evento da OE Sabe o que é, né rapaz? Você tem que ter Consciência do que você tá fazendo Pra não fazer besteira Então galera, não se desespere Eu resolvi fazer exatamente esse vídeo Pra vocês Gastando essas sajades aqui Que eu tô enguardado Nesse servidor Por quê? Porque eu quero mostrar Como realmente O evento funciona Será que vale a pena? Será que não vale a pena gastar? Como é que vai ser? Essa Warsaw é boa? Não é boa? Galera, vou falar sobre tudo isso aqui Beleza? Falando se tá aparecendo aqui A Warsaw pra gente já Nem cheguei a notar aqui galera Se aparece pra gente Essas Warsaws aqui no tudo Aparentemente não Tem que sintetizar É, não Aparentemente aqui não está aparecendo Pra gente poder visualizar Já que são Warsaws exclusivas galera Mas vamos lá Finalmente aqui para o evento Como você pode ver Que temos três telas Que a gente pode ver aqui A primeira tela Presente de login Vamos coletar aqui ó Três chocolates Ao total galera Eles vão dar pra gente aqui ó O evento são sete dias de evento Tá vendo aqui ó Sete dias Não vai ter que ir no negócio de virar E por quinze dias não São sete dias de evento Então temos três, três, seis, nove Beleza? São nove chocolates Que nós vamos pegar aqui ó Show de bola Aqui o resto das recompensas Coisa basicona Nada demais Mas tá bom também Presente de login só Surpresa doce Como é que funciona isso Sky? Não entendi nada Vou falar pra vocês Como é que funciona Olha só aqui Em cada um desses daqui Galera tem uma missão Pra ser cumprida Tá vendo aqui ó Completar as fases principais Cinquenta vezes Tá vendo aqui? Aí você completando as fases principais Cinquenta vezes Você vai poder pegar o chocolate Aí você vai automaticamente liberando Tá vendo? Completar a arena dez vezes Obter tesouros Enfim Tudo isso aqui galera Dá pra ser completo né Dá pra você completar isso aqui tudo Tá vendo? Completou isso aqui Você vai liberando E temos recompensas aqui ó Complete um, cinco, nove e treze Para obter o prêmio Quer dizer Você tem um objetivo E tem aí Completando tais corações Você libera isso aqui ó Já completando dois, seis, dez, quatorze E quatrocentos de gold E por aí vai galera Só clicar E ver o objetivo que você tem E ver as recompensas aí Que você vai coletar Se completar Claro que uma das melhores recompensas aqui Acredito eu que seja Deixa eu ver Gaspão também é bonzinho Mas isso aqui é uma boa recompensa também Enfim Aqui você vai completar São dezesseis galera Corações aqui Pra você liberar Você liberou aqui os dezesseis corações Top demais Temos os prêmios especiais Galera Que são esses prêmios aqui ó Tá vendo Prêmios especiais Ó E temos a moldura do dia dos namorados 2021 Vamos dar uma olhada aqui ó Os jogadores podem completar as missões Na tela do evento Para ganhar prêmios Show Cada missão completada dá corações Quando todas as missões Uma coluna ou linha Forem completadas Você pode clicar Para receber o prêmio Beleza Por isso que está aqui ó Um, dois, três, quatro Isso aqui pra poder receber É um prêmio Isso aqui deve ser esses prêmios aqui né Acredito eu Porque aqui não tem como Porque tipo assim ó As missões aqui embaixo são diferentes né Complete um, cinco, nove, treze Um, cinco, nove, treze Ah tá Beleza Um, cinco, nove, treze Aqui deve ser um, dois, três, quatro É isso mesmo Então tem que completar a coluna assim galera Completou um, dois, três, quatro Libera essa daqui Então é exatamente isso daí Beleza Ao completar todas as missões Todos os pedaços de papel São revelados E você ganha o prêmio misterioso Esse prêmio misterioso Galera Não sei qual é o prêmio Talvez seja aí A rosa né Que seria a Warsaw Da rosa né Rose Warsaw né Porque aqui temos a rosa aqui aparecendo Tá vendo Temos a rosa caindo Então provavelmente quando completar Deve aparecer a Warsaw da rosa pra gente Beleza Isso aqui eu ainda não entendi Como é que a gente vai pegar Sendo sincero Prêmios especiais Não sei como é que a gente vai pegar Deve ter alguma coisa também Que no meio do caminho A gente acaba pegando isso aqui Beleza Não vi mais nada explicando Então vamos seguindo Roleta de chocolate Galera Tá aqui ó Para você Coletar a Warsaw Do coração O Warsaw é É do coração né Vamos dizer assim Essa é a Warsaw aqui ó Ela falou que é espírito do cuidado Mas tudo bem O Warsaw do coração Espírito do cuidado Galera É um espírito marcial Passivo Ou seja Você pode equipar Em qualquer personagem De preferência aí Nunca equipe essa Warsaw Num personagem que esteja no campo Nem no suporte Por quê? É um Warsaw que funciona Só dela estar equipada Em qualquer personagem Então bota em qualquer outro personagem Beleza? Aumenta a defesa E vida de todos os personagens Na mochila Em 5% Isso é o level máximo Galera Beleza? Se não me engano aí Não lembro quem falou comigo Não sei se foi o Rickzinho Se foi o Mendes Rapaz agora não lembro de cabeça Quem falou comigo É... Não lembro de cabeça Mas enfim É... Na núcleos oficiais lá Eu postei perguntando Se alguém já tinha pego Eles falaram que pegaram E começa se não me engano Com 1,5 Mas você chega até 5 De defesa e vida Para todos os personagens Que tem ali É muita coisa Galera É muita coisa mesmo Beleza? Aqui temos Os outros prêmios 10 vezes 5 vezes E temos aqui Sortear Mais de 220 vezes Aí você consegue pegar Essa Warsaw aqui É bastante coisa Galera Bastante coisa mesmo Mas porém Contudo Não é somente Essa Warsaw Que a gente vai pegar Também que temos Todas essas recompensas Aqui Pedra do despertar Temos aqui também Galera Olha isso aqui Baú de desenvolvimento SSR A escolha Tá vendo aqui? Baú de fragmentos De SSR Arma Baú de fragmentos De arma SSR A avançada A escolha Então temos Várias armas De SSR aqui Beleza? Vamos lá Temos aqui também Baú de fragmentos De personagens SSR A escolha Então temos Vários personagens SSR Show de bola E o mais Interessante Que é o raro Galera É o baú De equipamento Avançado UR Olha isso aqui Você pega Pacote manual A escolha Pacote emblema A escolha E pega aqui As armas Eu vou fazer um vídeo Só sobre essas armas Aqui Falando qual é a melhor Arma Qual arma pegar Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Eu ainda quero Girar muito Isso aqui Com vocês Galera Beleza? Então mais ou menos Assim funciona o evento Tá vendo aqui? E eu vou trazer agora O giro Para vocês Vamos começar A girar esse negócio Aqui Vamos ver o que vai vir Exatamente Algumas pessoas disseram Para mim Que conseguiram pegar Arma de UR Com 6K Outros pegaram Arma de UR Só com 20K Outros gastaram Tudo e nem pegaram Arma de UR Tá vendo esse coraçãozinho Aqui? Isso é sorte Galera Estou com chance De brêmio Raro 0,05 Quanto mais A gente gira Tá vendo aqui? Já passou Para 0 Como é que é? É ganhei 0,01% Que eu ganhei Vamos girar aqui De 1 em 1 De graça Vamos ver o que vai vir Cada vez mais Nossa sorte Vai aumentando Galera Cada vez mais A sorte vai aumentando E aí É realmente sorte Não tem a parada assim Ah Sky Tem que gastar tanto Tipo no evento natal Não É sorte Isso aqui Tem que ter sorte Vamos lá Vamos começar a gastar Já de aqui Galera Lembrando Eu estou fazendo isso aqui Porque não é minha conta principal Pessoal Se for a sua conta principal Não faça isso Espera Para ver se vai ter banner Se tiver algum banner De personagem Ou mesmo de arma Vai ter retorno de Jade Aí se aquele personagem Se aquela arma Não for interessante Para você Aí você gira Esse aqui no banner É o que eu vou fazer Na minha conta E eu espero que na segunda-feira Aí que vai chegar o evento Deixa eu ver Hoje é quarta Então tem quinta Quarta, quinta, sexta Sábado, domingo Segunda e terça O novo banner Chega para mim Na segunda-feira Então eu vou estar No finalzinho aí Do evento Começo de banner Então galera Vai ser tranquilo para mim Eu vou passar por um banner Durante esse evento Show Vamos dar um giro de 10 aqui Vamos ver o que vem de bom Galera Ó Está aparecendo aqui A doideira do caramba Aqui Ó Não veio nada de interessante Esperamos que eu pude ver aqui Nada de interessante Nos primeiros giros aqui Já aumentou um pouquinho Ah, eu coletei isso aqui Tá vendo 10 giros Com 5 giros Eu coleto isso aqui E com 14 giros Eu coleto isso aqui Ah não Confirmaram ainda Não fiz 14 giros não Ah não Sortei Você sorteou 14 Sortei mais 16 Ah tá Beleza Tem problema não A gente sorteia mais aqui Vamos ver o que vem Será que é tão difícil assim Pegar uma arma Como é que funciona Olha Peguei bastante coisa aqui Disse aqui Olha só Peguei 20 baú de desenvolvimento SSR A escolha Galera A escolha Olha isso aqui Rapaz Isso aqui é importante Olha quantos personagens Temos aqui E temos esses outros personagens Galera Na minha conta Servidor principal Eu tenho todos liberados Nós temos aqui Haribel Nós temos Aroniero Muito bom E também temos aqui A pacote de Arma Galera Nós temos aqui A arma da Haribel SSR Galera Que não tínhamos até então Para poder pegar Isso é uma oportunidade Tá vendo Pegamos mais aí Por enquanto Gastei um pouquinho Não gastei muito Vamos dar mais um giro de 10 aqui E ver o que vai vir de bom Para a gente Até agora Nada de interessante Somente aí Talvez eu consiga pegar Uma arma de SSR Que já é uma coisa boa também Já dá uma ajuda Agora eu pude retirar Esse daqui E esse aqui Também retirei Ah tá Isso vai aumentando Cara Agora que eu vi Que dá para passar Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora que eu vi Que vai passando Galera Aqui ó Deixa eu voltar aqui De ver se troço passa também Ah não Esse aqui não passa não Brincadeira Mas enfim Aqui a gente vai passando Ó Com 50 giros Mais 10 fragmentos Boa cara Agora que eu vi 15 dessa pedra Com 75 Também quero Preciso disso aqui Mil Com 150 Aqui a gente já ganha Um pacote emblema Ah 220 260 Com 400 É garantido 500 Ah meu Deus do céu 600 Galera Que isso Meu Deus do céu 600 giros Para obter essa orçou aqui Vamos lá Aumenta a sua vida Basicão Normal E quando receberam Um ataque crítico Você e seu companheiro Com menos vida Ganham um escudo De 12% Da sua vida Por dois turnos Pode ser lançado Uma vez por turno Beleza Amor Sou boa Mas caraca 600 é muita coisa 650 Com 800 Com 800 Dá mais duas armas de UR Que isso Rapaz Vamos lá Vamos ver se a gente pega a arma de UR Na sorte De SSR De SSR Eu pego Com certeza Fragmento e arma Porque está vindo coisa Para caramba Fora esse negocinho Também Esse aqui é o pacote De manual Está subindo Minha chance Estou ficando Com chances Olha só Daqui a pouco Eu pego Será que eu dou sorte De conseguir pegar Uma arma de UR Estou cheio de negocinho Isso aqui já Vamos ver 50 já Já dá para sintetizar Até um personagem Deixa eu ver Como é que funciona Isso aqui Vamos lá Usar Ah tá Usar Eu já tenho que escolher Ou o pacote aqui De arma Ou Ah tá Interessante Beleza Não está ruim Isso aqui não Isso aqui foi até Um prêmio legal Gostei Pode ser que sirva para mim Só queria que tivesse A arma da UR Infelizmente não tem A arma da UR Mas vamos Seguindo aqui E vem alguma coisa Aí rapaz Vem Não veio Vem o que mais Aí 10 10 Beleza Nada demais Vai mais 10 Aí Estou passando Para 1% Alguma coisa 1% Já é bastante chance Né galera Pô Ah meu Deus do céu Aqui não vem nada Vem mais fragmentos Aqui de SSR Tá ruim também não Dá para botar Os personagens aí 4 estrelas Com arma Nada também Rapaz Tá ficando esquisito O negócio aqui Vamos gastar Galera Vamos gastar Aqui dá para gastar Vamos ver 84 Vamos lá Vamos ver com quantos giros Eu vou conseguir a arma De UR Ou se é que eu vou conseguir Arma de UR Né Pelo negócio aqui Pelo jeito Tá esquisito Beleza Continuando Por isso que é importante Pessoal Estar em banner Se você tiver um banner No meio desse evento Espera o banner Porque o retorno É muito maior Você vai ter um retorno Muito grande Eu vou gastar aqui 20 mil Se eu fosse ter retorno Eu ia pegar aí 30% de volta Se não me engano Acho que é 30% de volta Eu ia pegar Mais 6 mil Eu ia poder fazer Mais 4 giros aqui Então faz diferença Espera aí Não sai gastando Igual um doido não Rapaz Fora galera Que eu ia falar com vocês Olha só Você ainda vai coletar Aqui também Tá vendo Tem mais 6 aqui Que vai fazer você Economizar um pouquinho Pode ser que no dia 14 Eles queira dar Alguns chocolates Para a gente Quem sabe Porque dia 14 É realmente o dia Né Não sei porque Eles trouxeram dia 10 Mas Vamos lá Cara Tá acabando aqui Mejades Mejades Estão acabando Galera O negócio Tá esquisito Sei não Eu acho que Não vou pegar Nada Filho Pega sorte Quase 2% De sorte Aqui A sorte Não vem Rapaz Meu Deus do céu Acho que vai acabar Aqui não vou pegar Nada Só tem mais um giro Galera Mais um giro Vamos lá Beleza Mais um giro Aqui Já sei que Eu não peguei Nada Tá tranquilo Não tem problema Esse aqui é um conta teste Então galera Toma cuidado É bastante gasto Galera É bastante gasto Tudo bem que eu peguei aqui 80 De uma arma De um SSR Mas pra mim eu gastei Mas pra mim eu gastei Muita coisa Vou gastar até limite Aqui também Vamos lá Vou gastar tudo Até não poder mais Vamos lá Tudo Depois eu corra E não veio Deu 33 mil giro Deu 33 mil jades Galera Pega entre outras coisas Eu tô falando do objetivo O objetivo aqui Seria pegar essa daqui Ah Sky Por que 600 vale a pena Cara Pra mim Na minha opinião Não vale a pena Chegar até 600 de gasto É muito gasto Cara Eu gasto assim Exorbitante Se a Oasis Não pegar E dar alguns chocolates Pra gente Durante o evento Eu não sei Quem vai pegar esse troço Não cara Porque 90k Não vale a pena De jeito nenhum Pra essa Warzone Beleza E a minha opinião Cara Na minha opinião Essa Warzone aqui É melhor do que a outra Beleza Por que? Porque isso aqui Vai dar Warzone Pra todo mundo Ah Sky Mas eu não acho Que vale a pena Não Não sei Pensa galera Por que? Olha só Se você tiver a Jaze Não tiver nenhum banner Nem nada Puder investir em vista Por que que eu faço isso Galera Por que que eu tô falando Pra você Aumenta a defesa E vida de todos Os personagens Na mochila Ou seja De todos os personagens Que você tiver Em 5% No máximo O que que muda Com isso Sky Pensa só Quanto mais O jogo avança Galera Quanto mais Pra frente Mais essa Warzone Vai fazer falta Pra você Por que? Porque essa Warzone É baseada Em porcentagem Não é um número É uma porcentagem Então Vamos dizer que hoje Você tenha 500 mil Aí de Vamos dizer É HP 500 mil de defesa Pô 500 mil de HP Aí você pega 5% 10% 525 mil Beleza Só que daqui A Sei lá 4 meses 5 meses Você vai ter Quase um milhão Entendeu? Aí você já não tá Mais com 25 mil Você já tá recuperando 50 mil 60 mil E cada vez mais Isso vai se tornando Espaçado Quanto mais forte Você fica Mais o efeito Dessa Warzone É amplificado Então pensa com carinho Eu tô vendo ainda Como é que eu vou fazer Na minha conta principal Talvez sim Eu gire Pra poder pegar Esse troço aqui Beleza Não sei ainda Talvez eu faça Até na live Vou ver Eu tenho jades Pra poder conseguir Pegar Mas isso no banner É claro Mas é isso aí galera Fiz o que deu Fiz o que pude aqui Não consegui coletar Infelizmente Não sei se eu vou conseguir Até o final do evento Acredito que não É um gasto assim Bem grande E não peguei arma de UR Então Pensa com carinho Se você quer arma de UR Pensa com carinho Se você quer a Warzone Esquece a arma de UR Não foca nisso Foca na Warzone Beleza Se vier uma arma de UR Você levanta a mão pro céu E agradece E é isso aí galera Espero que você tenha gostado Se você gostou Se você curtiu Senta o dedo no like Não esquece Seu like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer Beleza Então se inscreve no canal E ativa todas as notificações E até o próximo vídeo Valeu